Fala, pessoal! Adnê no ar! Sejam todos muito bem-vindos ao meu apartamento. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês que muita coisa mudou por aqui. Me lembro daquele mano com o carro sentado naquela cadeira fazendo as rimas no maior calor, com o barulho dos carros passando lá fora. Mas eu tô com uma novidade, meu. Meu, você não vai acreditar! Um equipamento muito topzera. Eu tô falando do LG Dual Inverter. Ele é até 70% mais econômico, gela até 40% mais rápido e é absolutamente silencioso. Você pode falar baixinho, que o ar não atrapalha. Ah, e tem outra coisa que eu adoro. Você pode controlar ele pelo seu celular. Nem olhei pra ele, tá vendo? Maravilhoso, né? Bom, vamos lá. Já chegou uma mensagem aqui. Oi, Adnê. Oi. Tô vendo que você tá todo apaixonado por esse ar aí, né? Então faz uma serenata pra ele que eu quero ver. Bom, muito bem. Eu não vou fazer uma serenata, não, que é muito calminho, muito pra baixo, né? E já que o ar é silencioso, vou fazer barulho. Ô, DJ Imaginário, salta o parcadão, aê! Eu sou o Adnê e vim te convidar Pra dançar com o LG, evolução no ar Vem, vem, que o melhor você merece A qualidade sobe E a sua conta desce Vem, vem, que o melhor você merece A qualidade sobe E a sua conta desce, 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 desce O valor da conta desce Ar-condicionado LG Dual Inverter Gostaram? Bom, eu particularmente adorei, porque eu gosto muito de estar no ar Pegaram ou não? Tá no ar, tá no ar condicionado Enfim, quem pegou, pegou Quem não pegou, não pegou Um mini-hang luz pra todo mundo Valeu! Novo ar-condicionado LG Dual Inverter Até 70% de economia de energia Se você quiser, também tem o modelo branco